Nossas notícias em Poços de Caldas, a BM apreendeu menores, arma de fogo e soco inglês durante o carnaval. Enquanto a gente aproveita o carnaval para se divertir, para distrair, tem gente aproveitando para fazer bagunça. Vamos ver. O caso foi registrado pela Polícia Militar de Poços de Caldas na Praça Dom Pedro II, bem no centro da cidade. Segundo os militares, os adolescentes de 16 e 17 anos estavam discutindo e um deles estava armado. Ainda de acordo com a polícia, como havia muita gente na praça curtindo o carnaval, a operação foi feita com o maior cuidado para evitar uma tragédia. Algumas pessoas, em atitude suspeita, ainda segundo os policiais, tentaram fugir. Os adolescentes foram pegos, com eles foram apreendidos uma arma de fogo e um soco inglês. Mas, questionados, eles disseram que estavam com essas armas, tanto o soco inglês quanto a arma de fogo, para se defender de eventuais brigas. É, meu amigo Guto, se defender de eventuais brigas, ninguém que sai para divertir, para poder curtir o carnaval, jamais vai sair com isso aí no bolso. Jamais vai sair com uma arma e jamais vai sair com o soco inglês. Pelinha está falando que a arma está velha, se não matar por tiro, mata por tétano. Mas mata, né Pelinha? De um jeito ou do outro, ela mata. E o que eu acho mais triste, de verdade, do fundo do coração, é saber que tudo isso estavam com menores. Pessoas que estão com menores.